Olá, hoje eu vou ensinar uma receita extremamente fácil e deliciosa, o Salte em Boca à La Romana. Bem, para essa receita eu preciso de aproximadamente 200 gramas de filé mignon, que eu vou cortar em escalopes. 70 gramas de presunto parma, que é aquele presunto cru que você compra em qualquer supermercado. Uma colher de sopa de manteiga. Folha de sálvia, aqui a gente vai utilizar aproximadamente de 8 a 10 folhas de sálvia. Sal e pimenta a gosto, meia xícara de vinho branco, meia xícara de farinha de trigo e palito para a gente prender. Bem, a receita é extremamente fácil. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com filé. Tradicionalmente o Salte em Boca não é feito com filé, ele é feito com vitela. Mas como a gente tem dificuldade em conseguir a vitela, a gente vai trabalhar com filé mignon, que dá o mesmo efeito. Bem, aqui então eu peguei o filé e vou cortar escalopes. O que seria um escalope? Aproximadamente um dedo. Vamos só cortar. Pronto. Agora eu venho com, como a gente está trabalhando com filé mignon, a carne é extremamente sensível. Então a gente vai apertar essa carne, achatando ela, deixando essa carne fininha. Se você tiver um batedor de carne, você pode colocar um filme PVC por baixo, filme por cima e bate até ela ficar fininha. Como a gente está trabalhando com filé, não tem necessidade, só apertar ela já estica. Então está aqui, nosso filé então já esticado. Agora a gente vai temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino e em cima de cada filé eu venho com uma folha de sálvia. Agora eu venho com o presunto parma e coloco por cima. E novamente com outra sálvia sobre o presunto parma. Com o auxílio de um palitinho, a gente vai prender a sálvia. Então eu vou furar, girar e travar ele novamente. Vou fazer isso. Faço isso com todos. Então passei, agora eu viro. Lembrando que eu temperei apenas de um lado. Agora desse lado eu tempero novamente. Está pronto. Vou agora esquentar uma frigideira. Vou colocar a manteiga. E lembrando, como a manteiga, o ponto de fumaça dela, ela acaba queimando com velocidade, muito rápido. A gente vai colocar um pouquinho de azeite, apenas um fio. Para que essa manteiga não queime. Nossa manteiga então com a gordura já derreteu. Agora eu venho com o salte boca. Passo na farinha de trigo. Bem de leve. E coloco primeiro o lado que tem a sálvia. E vou deixar ele grelhando. Vou fazer isso com todos. Então já dourou. Agora é só virar. Deixar grelhando do outro lado. Coisa de mais ou menos dois minutos. Então já grelhou do outro lado. Agora a gente finaliza com o vinho branco. Mistura. É só deixar evaporar um pouco esse vinho. Nossa receita está prontinha. Então o nosso filé já dourou do outro lado também. Então já está no ponto. Agora é só retirar. Montar ele no prato. Aqui eu estou servindo ele com umas batatas coradas. Essa batata é só cortar em quatro. Temperar ela com sal e pimenta. Um pouco de azeite e levar ao forno. Finaliza com esse caldinho. Essa receita que eu passei. Ela rende aproximadamente duas porções. Aí. Um prato delicioso. E o porquê do salte em boca? Salte em boca significa salto para a boca. Então ele é tão apetitoso que o prato ele salta para a boca. É mais um prato delicioso e rápido.